Sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud da Ingram. O tema hoje é como expandir a TI usando o Azure. Essa é a segunda parte dessa série de expansão de TI usando o Azure. E hoje especificamente a gente vai falar sobre Linux e Web usando o Azure. A gente vai entender um pouquinho por que se deve utilizar, em que casos se deve utilizar Linux dentro do Azure, então alguns motivos para usar Linux dentro do Azure. E também quais são as opções disponíveis de Linux dentro do Azure. Algumas até que vão além daquilo que muita gente conhece na calculadora pública do Azure. Tem algumas coisas escondidas aí que a gente pode usar, que é a plataforma Linux. E aí a gente vai entrar nesse universo de Web dentro do Azure. O que é possível fazer em Web no Azure? Será que se limita só a site da empresa, a website? Ou será que a gente consegue fazer alguma coisa extra para aumentar vendas, aumentar a rentabilidade, aumentar a participação na vida do cliente? A gente vai entender que além de websites, a gente tem condições de ter Web server, de ter um servidor de aplicações web, tudo isso vocês vão entender hoje aqui no webinar. Eu estou junto com o Julio e com o Renan aqui na sala. Eles estão de olho no chat aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, deixem a sua pergunta aí no chat, que no final a gente interrompe a gravação e aí eu faço as perguntas para vocês. A Juliana também está online, ela está acompanhando aqui. A Juliana é a nossa especialista Azure aqui na Ingram. E ela vai poder responder dúvidas também no chat, ou acumular essas dúvidas para a gente responder no final aqui. Esse webinar é parte de uma série de webinars que envolvem várias tecnologias em cloud. Eu sou o Mauro Pimentel, arquiteto de vendas cloud aqui na Ingram, e eu estou fazendo os webinars relacionados a Azure. Então, a próxima agenda de webinar com o Azure é para o dia 21, que vai ser o último webinar dessa série, onde a gente vai fazer um apanhado de tudo o que a gente viu em todos os webinars e também vai fazer umas simulações de cenários, como é que a gente faz a venda, como é que faz a proposta, quais são as perguntas para cada tipo de tecnologia. Então, vai ser um webinar um pouquinho diferente, onde a gente vai fazer um laboratório para montar propostas. Então, eu convido vocês a participarem. Logo, vocês devem receber o link para inscrição. Mas, todos esses webinars são disponibilizados no canal da Ingram Cloud no YouTube. Então, esse é o link para o webinar. Depois eu posso colocar no chat para vocês aí também. Todos os webinars, não só de Microsoft, Azure, mas de SoftLayer, de Dropbox, de Autodesk, todos eles estão sendo publicados nesse canal. Então, se você perdeu algum webinar, perdeu algum treinamento online aqui, acesse esse canal, você vai poder assistir, inclusive, o treinamento de hoje também. E eu deixo aqui também meu LinkedIn, algumas informações que vocês pedem aqui no webinar, que eu vejo que seria interessante ter uma matéria mais completa, ter algum conteúdo mais completo, eu acabo criando um artigo e publicando aí no LinkedIn. Então, me adicionei no LinkedIn que vocês podem ver algum conteúdo além do que está sendo exposto aqui nesse webinar. E aí também eu vou pedir para vocês acessarem esse outro link, que é o link com uma pesquisa sobre o que vocês viram aqui nesse webinar, pesquisa de satisfação, e também um espaço para você deixar a sua sugestão, o que você gostaria de ver nesses webinars, se você tem alguma experiência, e aí você pode doar aí 100 dólares para a gente trabalhar, estou brincando, logicamente, é doar 5 minutos do seu tempo para você poder melhorar os webinars. Então, o conteúdo é montado com base naquilo que vocês mesmo procuram de informação aqui na Ingram. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, algum tema que vocês gostariam de ver, podem usar esse link aí para sugerir ou para votar nos temas que a gente colocou de sugestão lá. Então, vamos falar de Linux dentro do Azure. Por que a gente fala de Linux dentro do Azure? Muita gente está acompanhando aí esse relacionamento Microsoft-Linux há muito tempo, e tem visto alguns resultados desse relacionamento já, algumas mudanças de arquitetura estão acontecendo, e principalmente, torna-se viáveis alguns ambientes dentro do Azure que precisam de Linux. E os números são bem interessantes. Para quem acha que está começando o Linux dentro do Azure, para quem acha que a Microsoft está começando esse relacionamento, na verdade, esse relacionamento já tem muito tempo. E, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 70% da infraestrutura onde o Azure está baseado, ela é feita no próprio Linux. Então, quem quiser um pouco mais de detalhes, quiser estudar um pouco mais a fundo nisso, existe já uma estrutura da Microsoft montada em cima de Linux, e essa estrutura, boa parte dessa estrutura é utilizada para a venda das soluções dentro do Azure. Então, a maior parte da infraestrutura da Microsoft é baseada em Linux. E aí não é só para o lado da Microsoft, mas para o lado dos clientes também. Então, aproximadamente um terço de todas as máquinas virtuais criadas dentro do ambiente da Microsoft são Linux. Então, a gente está falando de 33% do ambiente, do data center da Microsoft, que está sendo consumido na forma de Linux. Então, não é um início de relacionamento, não é um início de deploy de Linux dentro do Azure. Na verdade, isso já está bem avançado, inclusive, mais da metade do marketplace do Azure, que é aquele lugar onde você encontra os modelos de templates de máquinas virtuais, modelos prontos de máquinas virtuais, mais da metade desses templates já é feito em Linux. Então, a gente pode seguramente dizer que mais da metade do tipo de uso do Azure, principalmente vinculado a templates e a criação automatizada, já é dentro do Linux. Então, o Linux já é uma realidade para quem está usando o Azure e, de repente, é isso que está faltando para você montar o teu ambiente ou recomendar para o seu cliente o uso de Linux dentro da Microsoft. E aí, por que Linux? Tem alguns motivos bem simples, bem objetivos. Logicamente, quem trabalha com tecnologia há mais tempo, principalmente quem trabalha com Linux, já conhece muito mais motivos, mas existem alguns fabricantes que trabalham junto com o Azure, por exemplo, a Oracle, que indicam, de fato, que uma plataforma Linux tem uma performance superior em relação à performance em Windows. Então, algumas aplicações até exigem ou recomendam o uso de Linux. Então, se algum dos workloads que você trabalha, algum fabricante que você trabalha tenha recomendação do uso do Linux, esse é um grande motivo para você utilizar Linux dentro do Azure, que vai ter uma estrutura baseada nas melhores práticas recomendadas por esse fabricante. E aí, logicamente, que você tem mais opções de sistema operacional. Você não está limitado só ao Windows Server. A gente vai falar sobre que distribuições do Linux estão dentro do Azure, mas você ganha uma gama enorme de sistemas operacionais extras para trabalhar, alguns até que favorecem a integração de sistemas e alguns que favorecem muito a implementação e aumento de segurança. E, logicamente, um dos motivos de você trabalhar com open source, com sistemas de código aberto, é você conseguir gerar uma economia também no gasto relacionado a sistema operacional. Então, você tem a possibilidade de utilizar Linux também para redução de custos. Lembrando que a Microsoft tem um programa que ajuda também a reduzir custos com o Windows Server. Então, se você usa Software Assurance no seu Windows Server, ou se você tem um contrato corporativo, Enterprise Agreements, por exemplo, você consegue utilizar uma máquina Windows dentro do Azure, mas pagando como se ela fosse um Linux. Então, se vocês verem alguma propaganda dentro do site da Microsoft falando que o uso de Software Assurance causa uma economia de até 40% no valor de licenciamento do Azure. Isso é uma realidade. Se você tem Software Assurance, você paga por a Microsoft como se você estivesse usando uma máquina com sistema operacional aberto, porque você está usando o seu benefício de mobilidade do licenciamento. Então, de fato, o Linux também tem como um grande fator que impulsiona a redução de custos, o preço e algumas distribuições até que não tem custo. Para quem quer se especializar, eu estou deixando aqui um caminho, que é o MCSA de Linux on Azure. Uma dica para quem tem o trabalho com Azure, é bem interessante essa certificação, porque é uma certificação bem rara aqui no Brasil. Então, aqueles que se certificarem nisso, com certeza vão ter uma vantagem competitiva de mercado muito grande. E o caminho para você tirar essa certificação, basicamente, se resume a dois testes que têm aí seus respectivos cursos relacionados. O teste 7533 da Microsoft é o teste base para implementação de infraestrutura dentro do Azure, que, inclusive, muitos de vocês já fizeram. Mas é um curso que eu recomendo extremamente se você pretende trabalhar com o Azure do ponto de vista de infraestrutura. Existe o 532, o 70532, que é voltado para desenvolvimento, mas esse 533 é voltado para infraestrutura. Então, independente de usar Linux ou não, esse é um curso base que eu recomendo, e um teste base que dá competência de infraestrutura dentro do Azure, mas que contempla vários pontos do Azure essenciais para você desenvolver uma boa solução. Então, procure por esse teste, mas principalmente por esse curso, com esse código aí. Ele é um curso que vai te dar um preparo muito bom para você trabalhar com a base do Azure. Então, máquinas virtuais, storage, como é que cria sites, como é que cria containers, tudo isso você vai aprender nesse curso que é de infraestrutura. E aí você pode evoluir para o LFCS, que é a especialização em Linux para dentro do Azure. Então, é um curso que é muito mais voltado para o Linux, então quem já tem vivência no Linux vai ter muita facilidade com esse teste, com esse curso, mas isso vai dar uma visibilidade muito grande de como funciona o Linux dentro do Azure. E aí a junção desses dois testes te faz virar um NCSA de Linux em um Azure, que é uma certificação bem rara aqui no Brasil. O que está disponível dentro do Microsoft Azure em Linux? Se você abrir a calculadora pública do Azure, que depois eu vou deixar com vocês o link aí também, vocês já vão conseguir ver quatro distribuições do Linux disponíveis direto ali no painel. Então, basicamente, você pode utilizar várias distribuições do Linux dentro do Azure. Existe uma lista de distribuições homologadas, então você já tem uma lista pré-definida que eu vou mostrar para vocês aqui, mas talvez você possa até querer utilizar no Azure uma estrutura que não está na lista de homologação. Então, a Microsoft deixa no Tecnet as especificações de configurações da distribuição, e aí falando de distribuições que não são homologadas, mas ela deixa os pré-requisitos. Se a sua distribuição atende esses pré-requisitos, ela vai funcionar dentro do Azure e mantém o suporte da Microsoft funcionando para essa distribuição também, mesmo que ela não esteja nessa lista de sistemas homologados. Então, o Red Hat, o SUSE, o Ubuntu e o CentOS, você já consegue ver direto na capa do Windows ali, na capa da calculadora pública, que você já consegue ver preços para essas distribuições e já consegue fazer o teu orçamento em cima disso. Mas o que poucos sabem é que existem dentro do próprio Marketplace do Azure, e o Marketplace do Azure contém os templates, tudo pronto. Então, se você quiser também uma distribuição Debian ou CoreOS, você consegue encontrar isso pronto, já uma máquina pronta com essas distribuições para você fazer o Deploy sem nenhum custo adicional, apenas o custo da própria máquina. E aí uma novidade, não tão novidade, mas que pouca gente sabe, o Oracle Linux também está disponível. Então, você tem a opção de utilizar tanto o Oracle rodando em cima de Windows, mas também ele rodando em cima de Linux. E aí volta naquele slide que eu mostrei para vocês, que fala um pouquinho de performance de Oracle em cima de Linux. e aí duas distribuições escondidas aí que estão disponíveis, mas mais por curiosidade. O Clear Linux também está disponível dentro do Marketplace, que é uma distribuição feita para funcionamento com o Intel. E a própria Microsoft tem uma distribuição montada de Linux chamado Azure Cloud Switch, que também está disponível lá. Existem alguns benefícios por você utilizar ela ou não, mas ela é uma distribuição mais por curiosidade aí, ou seja, a Microsoft mesmo tem o desenvolvimento de uma distribuição de Linux. Mas uma coisa interessante que a gente tem, não só pensando em sistema operacional, mas em workloads que rodam em cima desses sistemas operacionais. Então, por exemplo, você tem a possibilidade de entregar para o teu cliente o Oracle rodando em Linux, que a gente viu aqui, e agora, mais recente, o SQL rodando em Linux. Então, aquele cliente que tem um consumo grande, um gasto grande com licenciamento Microsoft, por ter que licenciar Microsoft Windows para rodar um SQL, na verdade, agora ele pode começar a fazer os testes dele com o SQL rodando em Linux, e aí ele tem alguns ganhos aí, não só do ponto de vista de economia, mas também algumas configurações, algumas coisas que ele consegue fazer do ponto de vista de sistema operacional que o Linux permite, o Windows ainda não. Com o Linux, você consegue pensar na distribuição de desktops como o Linux. Então, apesar de ainda não estar disponível, não estar muito claro pela Microsoft como é que vai funcionar o ZenApp, que é desktops Windows através do Azure, o que você já tem funcionando e tem ativo dentro do Azure são os desktops, em remote desktop, usando o Linux como plataforma, então, e Linux como terminal também. Então, essa é uma tecnologia se você quiser entregar estações, Linux para o usuário, você consegue basear o seu servidor dentro do Azure e entregar para ele o desktop rodando em RDS. E aí, o tema do próximo assunto é falando exatamente de web application. Então, para empresas que usam desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicação web, que antes faziam hospedagem de aplicação web em Linux e tinham dificuldade de fazer isso dentro da Microsoft, porque uma vez que você está hospedando em Microsoft, você está hospedando em Windows, na verdade, você está hospedando ou num IIS ou num Apache mesmo, mas rodando em cima de Windows, mas agora você tem a possibilidade de ter um web application rodando em cima de uma plataforma que é Linux. Então, isso vai ajudar muito na portabilidade de aplicações sem precisar que o teu desenvolvedor ou o desenvolvedor do teu cliente refaça a aplicação para rodar em Windows. Então, hoje você tem aí não só outros fabricantes trabalhando em cima de Linux no Azure, mas também agora o desenvolvimento de aplicações internas do teu cliente rodando dentro de Linux e aí você consegue manter a estrutura da aplicação do jeito que ela está hoje para rodar. Como é que você começa esse trabalho de venda de Linux dentro do Azure? Basicamente, o teu cliente pode estar utilizando dentre muitas outras coisas que o Linux faz, mas VPN em Linux é uma coisa muito utilizada, firewall em Linux ou até o file server em Linux, isso são realidades no cliente de vocês hoje. Então, qualquer cliente que tenha hoje uma distribuição Linux suportando VPN, firewall, file server, servidores de backup, servidor de antivírus, qualquer tipo de servidor que ele tenha hoje rodando em cima de Linux, você tem a possibilidade de oferecer para ele o serviço de migração. A migração do Linux para dentro do Azure é uma migração de certa forma simples de se fazer e o suporte a distribuições ele está muito claro. Então, se for alguma distribuição que está homologada você consegue fazer essa migração de forma bem simples e bem rápida. E aí você tem todo aquele todo aquele pool de aplicações web. Então, se o teu cliente tem hoje um web server rodando alguma aplicação, seja uma aplicação que ele comprou para ele ou uma aplicação que ele desenvolve para clientes. Por exemplo, um cliente que vocês tenham que tenha uma aplicação para supermercado, uma aplicação para hospitais, alguma aplicação que ele faz o hosting hoje ou até mesmo que ele compre esse hosting em outro lugar. Você tem condições de você ser o host dele agora para essas aplicações web. E para empresas de desenvolvimento puro que trabalham com ASP, que trabalham com PHP, C Sharp, todos eles vão poder desenvolver e implementar dentro de um servidor web que você coloca à disposição para ele. Então, um bom começo é de fato usar o Easy Azure para conhecer as distribuições que já estão prontas. Um modelo muito utilizado de código aberto em nuvem é chamado de LAMP, não só em nuvem, mas é um conceito utilizado para muitas coisas para desenvolvimento de código aberto. E é possível você ter o LAMP totalmente dentro do Azure. O LAMP, o que é? É o Linux mais um servidor de web, mais um banco de dados e mais uma interpretação de linguagem. Então, esse quarteto aí forma o kit básico para você conseguir fazer deploy de aplicações web, mas utilizando somente ferramentas de código aberto. Então, de fato, para a Microsoft você está pagando só pelo uso da máquina virtual. Todo o restante, com exceção das distribuições Linux que são pagas, você não está pagando, você está utilizando o código aberto. Então, isso pode reduzir bastante o custo de cliente que faz deploy de aplicação web. Então, o Easy Azure permite que você faça, ele é um programa da Ingram que faz algumas recomendações do que você pode utilizar dentro do Azure. E aí, peguei quatro exemplos do CentOS, Ubuntu, Suzy e Red Hat, que são distribuições que já vêm prontas com imagens prontas dentro do Azure e a gente deixa um passo a passo para você de como configurar esse servidor LAMP para você entregar para o seu cliente uma solução pronta já para a utilização. E aí, em relação ao web dentro do Azure, muita gente conhecia o Azure Web como sites, o Azure Sites, e basicamente entendia que isso na Microsoft serve para abrigar site de empresa, então página web. e na verdade o web do Azure ele vai muito além disso, então ele consegue sim ser um hosting site, consegue fazer uma hospedagem de site da empresa, site com página estática, HTML5, tudo isso é possível, mas isso é só uma pontinha do que você consegue fazer em web no Azure. alguns exemplos de coisas que estão dentro do Azure, mas que você pode fazer além de um site da empresa. Você consegue montar blogs WordPress em 5 minutos dentro do Azure, você consegue montar portais de e-commerce dentro do Azure, e tudo isso que eu estou falando não é você configurar o site fora e fazer o upload, mas sim construir isso dentro do próprio Azure, usar templates do Azure prontos para você utilizar isso. Montar páginas o wiki, então clientes que tenham base de conhecimento, tenham informações, podem ser divulgadas nessa página wiki, então existe um construtor de página wiki para Azure, e aí o ápice do negócio que é abrigar sistemas completos web, então se o teu cliente consome alguma aplicação web, mesmo que seja de um fabricante terceiro, que ele hospede isso dentro de um servidor, um Apache, um IIS, você consegue fazer a hospedagem dessa aplicação toda web, que funcionaria em via internet, ou em smartphone, tablet, notebook, qualquer uma dessas linguagens aí suportadas, qualquer uma dessas linguagens aí suportadas, você consegue fazer com que a hospedagem seja feita dentro do Azure, e até mesmo um web server completo, então se você não quer usar um serviço de hospedagem Microsoft, mas você quer realmente ter um servidor com o Apache, ou com o IIS instalado, você consegue fazer isso e dar liberdade para o teu cliente de desenvolver a aplicação dentro do próprio servidor, de gerenciar esse servidor completo. Então, hoje, se você unir todas as soluções que você tem disponíveis hoje, Microsoft, você consegue trazer de fato o teu cliente para a Cloud, não só fazendo uma comparação do que ele tem de servidor, eu vou levar para a Cloud o mesmo número de servidor, como é que você faz essa migração do teu cliente para a Cloud? Hoje, você consegue oferecer para o teu cliente os seguintes serviços, você pode cuidar dos emails online do cliente, cuidar dos arquivos online do cliente, cuidar de chat e videoconferência do cliente, e até mesmo criar uma rede social corporativa. Então, com uma solução da Microsoft, você já consegue levar uma boa parte daquilo que o teu cliente estava hospedando num terceiro, não comprava de você antes. Então, emails, arquivos, comunicação, chat, áudio, videoconferência, chat, e até mesmo uma rede social interna da empresa, você consegue entregar através do Office 365. Mas agora, você também consegue cuidar do site da empresa, que pode ser um site WordPress, por exemplo, ou pode ser uma página estática, mas você consegue de fato abrigar esse site e fazer com que ele fique com você também. Você pode incrementar a vida desse cliente colocando um e-commerce, então, você tem condições de ofertar para aqueles teus clientes que tem um portal, que tem um marketing ou uma venda digital, você consegue entregar isso pronto para ele. Você pode cuidar de blogs interativos para o teu cliente, ou entregar ferramentas para que ele gerencie um blog, de fato, tem um blog, então está indo muito além de um simples site estático, você torna ele interativo e ele com geração de informação, você pode até cuidar do próprio DNS do cliente, então ele não precisa nem fazer a compra de um servidor de DNS ou de um plano de hospedagem em lugar nenhum. E além disso, você consegue hospedar o sistema web do cliente sem que ele tenha que fazer nenhuma compra, nenhum hosting fora da venda que é contigo, mas também não precisa comprar um servidor, implantar um servidor, deixar ele pré-configurado para abrigar algum sistema interno ou até mesmo alguma aplicação dele que entrega para clientes, você consegue fazer com que o Azure trabalhe conforme a demanda, se ele tem uma aplicação interna, se ele tem um sistema, um ERP, alguma coisa que seja interna para poucos usuários, você vai fazer uma alocação de baixo custo, se ele aumenta esses usuários, você consegue aumentar ao mesmo tempo a capacidade, se ele tem uma aplicação que ele fabricou e ele entrega essa aplicação para os clientes dele, ele vende esse software, você consegue abrigar isso dentro do Azure e ainda fazer com que ele tenha um preço que varie de acordo com o número de clientes que ele tem, então se ele tem uma aplicação que tem muito acesso, você tem uma plataforma extremamente robusta que consegue atender esses muitos acessos, mas também é a mesma plataforma que consegue se reduzir de tamanho para ter um consumo muito menor quando você tem um baixo número de acessos. então isso te dá porta de entrada em alguns clientes que trabalham de fato de forma muito ativa no mundo digital, então nada impede você de trabalhar com grandes vendores, com grandes fabricantes ou com grandes distribuidores de software que tenham suas plataformas de divulgação web, então se você for trabalhar com uma calunga da vida por exemplo, é um exemplo de um grande fornecedor que tem de fato uma plataforma web de distribuição de software distribuição de equipamentos de mercadorias de fato ele usa um e-commerce extremamente robusto só que você tem hoje na mão uma ferramenta que consegue atender totalmente essa demanda. Quantos outros você conhece de mercado que tem essa estrutura? Então para você que trabalha com venda de equipamentos e que muitas vezes ouvia do cliente que ele está fazendo uma hospedagem quem cuida dessa hospedagem para ele é um provedor o que eu estou mostrando para vocês aqui não é que uma Microsoft consegue combater ou entrar numa disputa contra grandes provedores de mercado que abrigam as grandes soluções mas que de fato você consegue utilizar essa estrutura para que você tenha uma competição à altura então hoje se você fala eu preciso entrar numa competição por hosting de aplicação hosting de site essa complexa hosting de email hosting de arquivos você quer ser um hoster que tenha de fato uma solução que consiga abrigar à altura com grandes distribuidores hoje você tem uma plataforma do Azure que consegue te suportar em tudo isso que consegue fazer uma escala desde um usuário pequenininho gratuito ou um usuário com consumo muito baixo até mesmo um grande distribuidor alguém que use muitos recursos tempo real distribuição de conteúdo coisas pesadas você consegue atingir isso te coloca num patamar de competição muito avançado e você não precisa de fato levar para o teu cliente que é Azure que está sendo utilizado quem está fazendo o hosting é você e você tem uma tecnologia extremamente eficiente e poderosa para conseguir atender qualquer tipo de demanda então você pode de fato entrar nesse mercado uma dica para onde começar aqui é de fato levar sites WordPress até sites corporativos para dentro do Azure existem algumas opções até gratuitas de hospedagem de site então se antes você não conseguir levar o teu cliente tirar ele de uma hospedagem porque ele falava olha tudo bem você leva o meu e-mail você leva os meus arquivos mas o meu site vai ficar onde o meu e-commerce vai ficar onde o meu blog vai ficar onde agora você tem 100% de portfólio para atender esse cliente e ser de fato um hoster dele apesar de você não precisar ter nenhum tipo de equipamento data center nada disso e se o cliente é um pouco mais avançado ele quer usar por exemplo um web server um IIS um Apache você tem condições de entregar para ele um servidor seja ele Linux ou Windows pronto para utilização com banco de dados SQL com banco de dados MySQL qual for o banco de dados que ele queira utilizar e aí um outro nicho que é interessante vocês explorarem é o nicho de distribuição de conteúdo então imaginem a estrutura necessária para uma faculdade para uma pós-graduação conseguir montar uma estrutura de EAD hoje vocês têm uma ferramenta em mãos que permite uma estruturação de um ambiente EAD por exemplo com segurança com distribuição de conteúdo com eficiência ou seja se você tem um conteúdo que está sendo divulgado para meia dúzia de alunos você vai ter um consumo correspondente bem baixo para esses meia dúzia de alunos mas também se você tem um EAD que é divulgado globalmente ou em todo território nacional que tem milhares de alunos acessando simultaneamente você tem uma plataforma robusta o suficiente para abrigar o conteúdo e também para fazer streaming ao vivo streaming on demand com segurança com codecs prontos com alta capacidade de armazenamento então tudo isso aqui faz parte da plataforma web e também faz parte do programa do Easy Azure onde se você tiver alguma oportunidade ou você tiver algum trabalho que queira iniciar com isso existem alguns guias que vão te ajudar a vender isso comercialmente mas também como implementar isso como configurar esse ambiente como pôr isso para funcionar depois da venda que é exatamente a pergunta que você pode estar fazendo agora eu nunca trabalhei com esse tipo de coisa estou vendo isso como uma novidade não sei exatamente por onde começar não sei qual o preço disso nem sei quanto isso custa mas já preciso de um desconto porque é uma coisa nova mas de fato as dúvidas que você tem os objetivos que você pode ter aí é que você quer participar da vida do cliente com mais frentes não só com aqueles equipamentos ou com aquele portfólio que ele já conhece mas de fato você conseguir entrar no dia a dia do cliente com um portfólio muito maior e fazendo coisas que tenha mais valor participando mais do dia a dia do cliente de fato alguma coisa que vai te dar mais margem não adianta fazer tudo isso para entrar numa competição onde você vai ter que ralar margem como todas as outras coisas que a gente tem trabalhado até hoje então você tem condições de trabalhar com alguma coisa que é diferenciada e que é potente e robusta o suficiente para competir com os grandes players do mercado e se você vendeu a Ingram tem os passos para te ajudar a desenvolver esse negócio então desde o processo de como fazer essa cotação quais são as perguntas esses webinars que instruem você como fazer como entender essa tecnologia até como pôr isso em prática a Ingram te entrega um passo a passo de como fazer uma implementação um vídeo tutorial mostrando o que é que você comprou dentro do Azure e como que você implementa isso uma dica importante é você provavelmente tem um site você provavelmente tem ou tem vontade de ter um blog ter uma wikipage de ter até um e-commerce de repente você quer vender sua solução de Easy Azure ou de Office 365 você quer ter um portal de e-commerce tudo isso que eu estou mostrando que vocês podem vender para os clientes de vocês vocês podem usar internamente na própria empresa então para evitar que vocês caiam naquilo de quando levarem isso para o cliente na venda e a primeira pergunta que o cliente faz é então você está utilizando isso também eu convido vocês a experimentar isso dentro da empresa de vocês tem muita coisa que é gratuita mas as mesmas coisas que tem custos são custos relativamente baixos então dá para você ter tudo isso funcionando dentro do seu próprio ambiente se você tem servidores hoje se você tem e-mails arquivos convido vocês a experimentar em cloud Microsoft inclusive pegando guias do Easy Azure para vocês aprenderem como implantar isso e aí já vira um treino já vira uma experiência para que vocês consigam fazer o deploy disso no cliente numa venda real e aí o objetivo final é que você consiga criar o seu próprio Easy Azure criar o seu próprio pacote e você vira um hoster competitivo de mercado com uma solução que é altamente flexível para você poder montar um plano realmente customizado uma dica interessante é você trabalhar por verticais então se você atende hoje o nicho educacional cria soluções baseadas em educacional são os mesmos recursos são as mesmas funções mas você pode dar uma roupagem para educacional uma customização específica para área hospitalar área de planos de saúde área automobilística você pode criar combos que são para verticais e aí você passa a ser de fato um provedor de soluções do jeito certo um provedor valioso e sai da neutralidade sai da daquilo que é comum que o cliente tenha ouvido lá fora no mercado então a Ingram te ajuda nesse processo de venda nesse processo de aprendizado e no processo de implementação pós-venda então é isso gente eu estou deixando aqui o contato da Juliana Andreata a Juliana ela está responsável aqui na Ingram por acompanhar vocês em todas as oportunidades de Easy Azure então se você quiser saber mais informações sobre alguma coisa que você viu aqui quiser dar uma olhada no script técnico como é que funciona uma implementação para vocês verem o nível de complexidade ou até mesmo para comunicar uma venda e receber aí o apoio da Ingram para implementação para desenvolvimento do negócio podem fazer contato com a Juliana através do e-mail o Skype o telefone e eu convido vocês a conhecerem o Ingramicrocloud.com.br que é o nosso Cloud Marketplace então todas essas soluções que vocês viram aqui estão disponíveis lá no Marketplace através da criação de um portal do Azure e você pode receber todo esse material todas essas informações aqui então é isso gente se vocês puderem deem uma passada nesse link deixem aí seus comentários sobre esse treinamento e também sugestões sobre o que vocês querem ver eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui a gente se vê no próximo webinar e aí e aí Tchau.